porque tem profissionais que estão agora também se aperfeiçoando em atendimento ao parto, e um deles é a fisioterapia. Então, tem os fisioterapeutas que também a gente pode incrementar um pouco mais no parto, que daí é uma pessoa que vai estar lá junto no parto, num parto que está dando uma distócia importante. Lembra que aquele caso que está aqui, que é aquele caso onde o bebê está, apesar de estar cefálico, porém a saída final do bebê não está muito ajustada, o bebê está assinclítico. Um dia me perguntaram o que é assinclitismo, eu não respondi. Eu passo a pergunta ali. Assinclitismo é quando o bebê não encaixa de topo, ele encaixa de esgueio. Serve essa palavra? Ele encaixa assim. Ou um bebê defletido, que é quando o bebê também não encaixa aqui, ele encaixa aqui, ou encaixa aqui, ou encaixa de face. Então, são posições ali que mesmo o bebê estando cefálico, ele acaba encaixando de uma forma que não é a melhor possível. E aí o fisioterapeuta é uma pessoa treinada, capacitada, para saber movimentos, posições, exercícios, coisas que podem ser feitas durante o trabalho de parto, que nenhum dos outros da equipe realmente tem um treinamento eficaz para isso. O fisioterapeuta sabe muito melhor do que nós essas questões. De como colocar, coloca uma perna para cá, outra para lá, aperta aqui, desce aqui, muda essa posição, para a gente tentar ajustar essa posição final nos partos que estão distóxicos, que estão difíceis, que o bebê não está nascendo. Então, aí a gente vai colocar mais uma pessoa nesse cenário aí, que seria o fisioterapeuta. No dia que eu descobri Que aqui você morava Algo mudou em mim Algo mudou em mim Algo mudou em mim Eu tôgon bom